Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso especial Castlevania nessa temporada explorando a saga de Christopher Belmont e seus dois jogos. Na verdade, dois jogos e um quadrinho. E é exatamente disso que a gente vai falar hoje. A gente vai falar de Castlevania The Belmont Legacy, um quadrinho que foi feito muito inspirado na história do primeiro jogo Castlevania The Adventure, mas não conta exatamente a mesma coisa. Lançado em 2005, foram apenas 5 edições e infelizmente a Konami desistiu dessa empreitada, o que é bem triste porque eu gostaria de ver mais material como esse de outros jogos de Castlevania. Essa foi a primeira adaptação da série para a mídia de quadrinhos e eu dei uma pesquisada aqui, essa coleção vale uma fortuna hoje em dia. Mas ele é facilmente encontrável na internet e é o que eu recomendo para vocês porque esse preço dele é praticamente incabível, então dá uma olhada nos scans aí e poupa esse dinheiro, porque nem é tão bom assim. E só para deixar claro, apesar dessa série ser um produto licenciado da franquia, a história contada nela não é canônica, ok? Mas como eu estava comentando, vale a pena ler? Bom, vale talvez pela curiosidade, para ser bem sincero, porque a história não é tão boa assim, ela é meio corrida, ela enrola em coisas que não precisam enrolar e corre no que não deveria correr. Entendeu o que eu estou querendo dizer? E nem Castelo do Drácula ele tem. Além disso, o escritor teve bastante liberdade aí para escrever um lore que não condiz muito com os jogos muito parecidos com o que a série de Netflix fez, meio que usa os personagens para poder contar uma história que lembra um pouco a Silvânia, mas se você quer realmente conhecer a história da franquia, eu recomendo você jogar os jogos. Mas esse material à parte aí às vezes é bem curioso também. Se você tem interesse de ler, eu recomendo você pular para esse tempo que está aparecendo aqui na tela, porque eu vou começar a dar spoiler sobre o quadrinho. A história começa com o casamento de Christopher e Iliana. Ao mesmo tempo, somos apresentados a adoradores do Drácula que possuem planos de trazê-lo de volta na noite que ele completaria 100 anos da sua última derrota. E claro que tanto o casamento quanto o ritual para trazê-lo acontecem na mesma noite. Drácula, claro, tem um ódio absurdo pelos Belmonts e profana a tumba dos pais de Christopher. A família Totian é a incumbida de passar o chicote Vampire Killer aos Belmonts caso mal volte, assim como as Subweapons, e essa parte aqui é um fanservice bem legal do quadrinho. Você consegue identificar aqui nessa página todas as Subweapons que aparecem aqui? Bom, o Christopher então parte para o castelo e Iliana acaba saindo depois para ajudar o seu marido, e acaba sendo capturada. No processo, outros personagens acabam morrendo, até transformados em vampiros, e o Drácula vai ganhando mais e mais poder, até mesmo absorvendo o sangue de seus lacários. Mas tudo que eu falei até agora leva a 4 edições de enredo, e apenas na quinta é que temos um embate que não é lá grandes coisas. O Drácula é derrotado em uma cena onde ele está engolfado em fogo graças ao poder do chicote Vampire Killer. Nesse momento ele tenta uma última investida tentando matar Iliana no processo, ou pelo menos o que a cena sugere. Até porque as últimas cenas do quadrinho trazem Iliana grávida, talvez do Soleil. Aliás, logo no início do quadrinho, eu não cheguei a comentar, mas o Christopher ele sonha com seu filho sendo controlado pelo Drácula, talvez uma referência ao segundo jogo. Mas voltando ao final, o bebê de Iliana talvez seja na verdade a própria reencarnação do Drácula. Talvez a investida final do vampiro tenha sido para isso, o que é bem macabro. Está aí um gancho que a gente nunca vai saber para onde vai levar. Talvez seja melhor assim. Assim, pessoas, não me entendam mal, mas essa é a minha opinião. Eu não curti muito o quadrinho. A história pode até ser um pouquinho interessante. Ela tem umas paradas bem legais, mas eu acho que faltou um pouquinho de estrutura mesmo para contar essa história. Como eu disse, algumas partes ficaram meio enroladas, algumas partes foram corridas demais. Eu acho que faltou um pouquinho de fanservice. A gente podia ter um pouquinho aí de castelo do Drácula, já que a maioria do tempo que a gente passa jogando jogos é dentro do castelo. E eu acho que isso tira muito. O bestiário também não bate muito com o bestiário do jogo. Então, praticamente, essas são as mesmas críticas que eu tenho para a série da Netflix. Mas isso aí fica para um outro vídeo, se é que um dia eu vá fazer um vídeo sobre essa série aí da Netflix. Porque eu não quero fazer um vídeo só reclamando, sinceramente. Bom, pessoas, o quadrinho está apresentado. Diga para mim nos comentários se vocês leram ele. Quem leu, diga para mim se você gostou, o que podia ter sido melhor. Está aberta a discussão sobre o quadrinho do Castlevania The Belmont Legacy. É isso, vamos lá direto para a quinta fase do Castlevania The Adventure Rebirth. Vamos lá. Ok, vamos lá. Quinta fase. Cadê o meu som? Cadê a minha música? Ok, está aí. Já começamos, né? Já começamos aqui matando um golenzinho. Dois golenzinhos pelo jeito. Não sei se essa carcaça dele aqui me acerta, então é melhor tombar, né? Ah, que ótimo. O que será essa fase aqui? Será que é... Pelo que eu vi, assim, no preview. Aqui a gente vai enfrentar a Dona Morte, né? Está na hora de enfrentar a Dona Morte. Acho que a última fase deve ser o Drácula, deve ser isso, né? Geralmente é... É essa a ordem padrão dos Castlevania clássicos. Está com cara de torre no relógio, porque é por causa desse relógio aqui, talvez. Lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele, lá vem ele. Aqui, ó. Sai daqui. Não quero você. Também não vou querer aquele negócio ali embaixo. Vou seguir o caminho de cima, né? Aparentemente é esse o caminho que tem que seguir, né? É, eu vou deixar as corações para trás, desculpa aí. Olha só, esse negócio virava. Que sorte. Não virou comigo. Tem um olho ali. Calma aí. Complicado esse troço. Rapaz. A gente sabe que esses candelabros caem. Que sorte que o primeiro não caiu, né? Que eu achei que só caía. Em situação de... De chicotada. Mas pelo jeito não. Tive sorte. Começamos com um pouquinho de luck aí. Vamos embora. Deixa eu ver lá. Sempre é bom dar uma checada nas paredes. Ver se não tem nenhuma carninha. Não tem nada. Nossa mãe. Os olhinhos estão caindo ali. Tem que tomar cuidado com isso. Ah, que ótimo. Como é que eu vou fazer isso? Sem me ferrar muito. Esse knockback desgraçado quase cai lá embaixo. Que caveria maldita. Mas tem uns Ghost agora também vai atrapalhar. Nossa, que fase caótica, cara. Em comparação às outras fases até agora, acho que esse daqui realmente está... Tem um comecinho um pouquinho mais complicado. Ah, é a torre do relógio mesmo. Bom, machado geralmente é bom na torre do relógio, já que tem muita coisa por cima, né? Mas olha, já... Aqui já ia fazer a diferença o bumerang. Infelizmente, vou ter que me virar com o machado mesmo. Oh, não. Claro que tem. Tem engrenagem. Vai ter em algum momento também. Cabeça de medusa para ele atrapalhar. Não, 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 não. Não era você que queria sentar. Ai, cacete. Ah, ela sai de brincadeira comigo. Que eu só via aqui em cima para poder pegar uma porta. Eu nem vi essa chave aí. Se tinha um candelabro com chave, eu nem vi. Ok. Porque eu gostaria de uma carninha para poder pagar aí o que eu perdi, né? Mas se não vier, tá maneiro. Oh, quase peguei um relógio. O que eu ia fazer com o relógio? Não sei. Eu queria isso aqui tudo, sabe? Mas acho que é melhor deixar passar. Nada, dá tempo de pegar. Nada, dá tempo de pegar. Só limpar isso aqui. Peguei. Maneiro, tá maneiro. Também quero isso aqui. Muito obrigado. Isso aqui eu vou acertar. A distância que é melhor. Uxi. Olha, eu estou dando umas cagadas aqui que eu vou mentir para vocês, hein? Tem muita coisa que está acontecendo aqui nessa gameplay aqui. Olha, ganha a vida. Isso aqui não. Isso aqui é sempre bom. Ah, desgraça. O Ghost apareceu em cima de mim. Não dá para passar por aqui. Melhor não tentar passar por aqui. Melhor passar para o outro lado. Ah, mano. Eu estou apanhando muito nesse troço. Não está maneiro essa fase, não. Está louco? Eu não vou pegar aqui lá. Dinheiro. Dinheiro é bom. Como é que eu passo aqui? Isso aqui tem um cara que me bate. Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo e reza. Bom, estamos aí. Ah, chefe já. Cheguei no chefe com isso aqui de energia. É óbvio que a gente vai morrer. Vamos embora. Ah, aqui é o que? Eu sou um cara é Frankenstein, né? O que que é isso? Nossa, tá vendo o negócio do céu. Espera, graça. Meu Deus do céu. Ele tá me encurralando. Sai daqui, sai daqui, desgraçado. Socorro. Nossa, mãe. Meu, o pior é o negócio tem velocidades diferentes ainda por cima, né? Espera aí, tá quase morrendo. Não foi difícil. Ele só tinha dois padrões, na verdade. Era um negócio pelo chão e um negócio pelo... Ai. E a bolona. Um você abaixa, o outro você... Você pula. Agora vai vir pra cá. Não, não, não. Eu morri por causa da escada. Não tem por que eu ir ali embaixo, né? Ah, aquele é outro caminho só, ok. Vamos seguindo, vamos seguindo. Caramba, você também tá seguindo, hein? Como é que você erra todos os machados? Ai, cacete. Não sei como é que eu acertei. Mas eu acertei. Eu vou levar uma medusada no pé, eu não levei. Não sei como eu consegui de novo. Que escadaria bizarra isso aqui. Você sobe, cai, aí você vem aqui e sobe no X aqui do outro lado. Tá bom. Eu levei umas porradinhas aqui, cara. Olha só, o último tinha. Eu levei umas porradinhas aqui que eu tô... Ferrou com a minha barra de energia. Isso não tá maneiro. Tudo bem, eu tenho bastante vida. Porém... Você tá... Já que eu... Já que eu estou com o machado, eu vou matar vocês... Ih, caraca. Espera, você não tava aqui agora. O que aconteceu? De onde esse bicho saiu? Eu não vi nada. Beleza. Vai rápido antes que esse negócio levante. Vamos dar uma olhada do outro lado, ali se tem alguma coisa que preste. Cuidado pra não perder o machado. Porque o machado tá fazendo a diferença. Ok, eu tô com 10 vidros. 10 vidros eu acho que dá pra... Acho que a gente consegue fechar o jogo, né? Falta tão pouca coisa. O que tem aqui? Ah, não vou não, gente. Pode ter a melhor coisa do mundo. Não sei se vale a pena, porque eu tô... Tô fazendo merda. Tá, vamos ver aqui. Vou tentar acertar ali só a curiosidade. É, saco de dinheiro. Deixa. 10 vidros aí eu não tô... E ali vai ser ganância. Então, 4 minutos só a fase. Deve estar quase no finalzinho, então, né? É que eu enrolei muito? Ai, eu perdi um negócio. Ai, que... O que é isso? Como assim eu só tenho 4 minutos pra terminar essa fase? Vai dar tempo isso aí? Ó, mais uma vez. Porta em cima, porta embaixo. Eu vou em cima. Ok, eu acho. Mas não dá pra subir. Ah, eu peguei a chave. Pra que que eu quero essa chave? Eu não quero essa chave. Eu não quero essa chave. E aí? Tem sido aí. Ah, é um elevador. Nossa, é um elevador. Eu não quero chave. Eu não quero chave. Se eu ver uma porta... A primeira porta que eu ver, eu vou entrar, né? Porque... Tem que fazer valer esse investimento aqui de bosta. Cabeçã. Opa, isso é bom. Sempre bom. Sempre bom. Não deu pra ver. Ah, deu pra pegar. Deixa eu ir lá pegar meu dinheiro. Que porra que me espera... Ah, e a porta ali? Vamos, 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 vamos. Vamos entrar, vamos entrar. Antes que o elevador... Ele vai, ele para aqui. Ah, tá. Tinha um caminho pra cima, tinha um caminho pra frente. Como que eu vou subir nisso? Mano, eu vi o rosário e eu vi o bicho vindo na minha direção. Eu corri pro rosário. Olha a vidinha. Eu tô com 11 vidros agora. Eu corri pro rosário como se não houvesse amanhã. Vamos. Ok. Eu preciso de uma arma. Ah, ok. Beleza. Quem você... Não vai dar tempo, não. Eu tô com o quê? Com... Dois minutos. Deve estar nas áreas finais aqui já, então. Só pode. Eu quero que eu venha aqui embaixo. Porque eu preciso de... De coração. Eu tô sem coração direito. Ok. O cálculo não foi muito bom, né? Morri por um ghost. Eu não acredito. Ó, dois minutos e onze. Vamos ver quanto é que fica a minutagem. Ah, ele me muda pra seis. Ah, vai tomar. Ele me muda pra seis. Então, acho que tá maneiro. Não tem problema isso aqui. O problema é que eu tô com chicote de papel aqui agora, né? Chicote de couro aí não vai nada. Ah, meu Deus do céu. Vou fazer aqui. Aqui foi bonita essa limpeza, hein? Vai dizer que não. Ah, agora sim. O chicote melhorou pelo menos. Suficiente... Suficientemente bem. Eu não tenho mais... Os corações que eu tinha antes, né? Melhor pegar aquilo ali. Ah, não. Aquilo ali é dinheiro. Eu lembro que isso era dinheiro. Vou pegar. Vou pular aqui mesmo. Ah! Ghost desgraçado, mano. Era só eu ter pulado. Que inferno. Eu quero isso aqui. Não. Tá bom. Era só um coração. Um sacrifício desgraçado. Foi um coraçãozinho de bosta. Eita. Eita. Caiu-se o golem e ainda peguei a cruz. Vamos. Sai daqui. Aqui eu posso pisar, né? Isso aqui eu lembro que eu posso pisar aqui. Não. Da onde que saiu esse maldito desse... Olha... Eu já tô morto. Olha a minha energia. Eu já tô morto, né? Muito bom o jogo. Muito bom. Tô adorando essa fase. Não adianta. Torre de relógio é... Torre de relógio é... É sempre um drama, né? Não tem como. Ai! Você vai morrer na chicotavinha. Torre de relógio é sempre um drama, gente. Não tem como. Tô com ela morrendo aqui já de novo. Acabei de chegar na sapada fase. Olha lá a torre. Tá lá atrás, olha. Bonitinha pra gente. Olha aí. Nem mante... Eita. Bora, 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 bora. Pô, dá pra subir aqui em cima. Dá pra subir aqui em cima. Vamos ver. Ah! Subi. Olha aí. Pega no caminho. Ele vai vir com tudo pro outro lado. Fica esperto. Eu falo que tem que ficar esperto com o pássaro. Eu quase tomei uma olhada na cabeça. Vamos que vamos. Mais. Mais uma parte dessa. Não. É chefe. Chegamos no chefe. Vamos lá. O que tem aqui? Ah, é claro que é morte, né? Mas é claro que eu vou morrer de primeira também. Que eu não vou matar. Eu duvido que eu vou matar a morte de primeira, né? Ok. 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 Caraca. Você só faz isso? Meu Deus do céu. Ih. Uchi. Nossa, meu Deus. Já se dividiu em dois aqui. Eu vou só segurar aqui. Eu não tô muito longe pra você. Eu só vou tentar segurar essas... Forças à distância. Opa. Segunda forma já, hein? Eita, cacete. Ah, mano. Eu não sabia que ela expandia as foices pra cima de mim. Caraca, mas é uma área de contato muito grande essa. Aí, né? Na boa. Acho que dá pra matar de segunda, hein? Acho que eu mandei bem na primeira etapa. E eu só não consegui matar de primeira porque eu cheguei lá na... Pronto pra morrer, né? Mas acho que dá na segunda. Vambora. Fica no mesmo esquema aqui. Vou limpar aqui os... Os negócios com a... Com a... Com o machado. Não consigo nem falar mais. Ah, tomei a foiçada. Essa foice espectral dela aí. Tá, eu vou fazer a melhor coisa que eu fiz da última vez. Tá só tentando me segurar aqui. Funcionou bem? Você não vai pra segunda forma, não, ô capeta. Vai, vai jogar esse raizão embaixo. Ah, essa expandida aí. Tem uma graça expandida. Mas eu tô tomando muita porra. Eu tô jogando mal também, né? Agora. Tô abusando. Eita, o que que é isso? Mas esse negócio é um hit kill? Cara, eu vou morrer! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Muito pouco! É isso aí, pessoas. Mas menos de um minuto, ó. Tô vazando. Valeu! Próximo episódio, Drácula. É isso, pessoas. Só falta um. No próximo episódio, a gente vai comentar as coisas que ficaram faltando. Alguma coisa deve estar faltando. E a gente vai comentar no próximo episódio. Não perca. Se inscreve aí pra não perder. Muito obrigado pra você que tá assistindo essa série. Pra você que assistiu até aqui esse vídeo. Obrigado a você que é membro do canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!